Ao redor desse mundão existem animais do tamanho tão descomunal que realmente é de surpreender qualquer pessoa E se você tá duvidando, pensa aí como seria dar de cara com a maior aranha do mundo Ou até mesmo uma águia tão grande que ela pode facilmente carregar um bebê É família, eu não tô inventando não, viu? Essas e outras criaturas realmente existem, estão no vídeo aqui de hoje E você não vai querer perder essa, né? Mas antes da gente começar, você já sabe de sempre Já dropa aquele like bonitoso aqui embaixo Se você ainda não faz parte da família, clica no botãozinho vermelho e ativa o sininho E claro, se prepare Porque hoje nós veremos os 7 animais que cresceram mais do que deveriam parte 4 Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Animal Lesmas já são animais meio nojentos e molengosos por si só, né? Mas imagina uma lesma gigante e rosa fluorescente Ô combo louco, né família? Sim, essa espécie realmente existe de verdade E se alguém adivinhou o que é lá na Austrália Acertou, é, fazer o quê? Sempre tem que ter Austrália aqui, né? Elas costumam medir um pouco mais do que a cabeça de uma pessoa comum E a gente pode ficar meio pássimo no negócio Porque a... Calma aí, na cabeça Uma lesma? Hum, imagina pisar nela que delícia, não é mesmo? E justamente por ser tão grandes Elas são vítimas de vários parasitas diferentes Ou seja, elas podem transmitir várias doenças Mas nem precisa avisar pra ficar longe Porque eu acho que todo mundo já manteria a distância naturalmente da Austrália por si só, né? Eu tenho vontade de ir lá Mas se eu ver uma coisa rosa, sai correndo No mínimo Aranha caçadora gigante O que mais tem por aí é gente com fobia de aranhas, né? Até porque o bicho é assustador E se você tiver fobia, me desculpe, faz parte Aguarda só um pouquinho ou pula pro próximo tópico, tá? Mas se a aranha normal já dá o medo do caramba Você imagina uma espécie dela que ficou muito maior do que deveria? Tipo, comeu muito? Oi, prazer E além de tudo, tem um nome também que... Não é nada simpático, né família? Se trata da aranha caçadora gigante Que mede cerca de 30 centímetros Sério, gente Você tem ideia do que é 30 centímetros? Andando sobre patas? Pichando a teia? É essa aranha aí Ah Bom, mas felizmente elas só podem ser encontradas em cavernas no Laos Que fica na Indochina Pelo menos a gente não vai ter a sorte ou o azar de encontrar alguma dessa, né? Aranha Golias Já que acabamos de falar da caçadora gigante Que é a maior aranha em termos de comprimento Não poderemos deixar de fora a aranha Golias Comedora de pássaros Que é um combo infinito de nome Que dá medo, né, né gente? E essa aqui é a maior aranha em termos de massa corporal do mundo, família Pesando cerca ali de meio quilo de massa aranhal Você imagina meio quilo de aranha, cara? Ô Me vê meio quilo de aranha aí? Pra fazer um refogado É muita coisa E óbvio, não é à toa que essa bicha aí come pássaros, né? Mas apesar do seu tamanho assustador Pelo menos É bem menos nocivo ao ser humano Do que muita aranha pequenininha aí, viu? Já que ela não tem nenhum tipo de veneno E o máximo que ela vai fazer é dar um sustinho básico E se pegar pra dar uma picada Mas vai doer só, tá? Pelo menos isso Lesma do mar gigante Encontrado em grandes quantidades Na costa do Pacífico dos Estados Unidos Lá pela Califórnia Que também é um lugarzinho meio assombroso, né? As lesmas do mar gigantes Crescem tanto que ficaram do tamanho De um cachorro de porte pequeno, família Um cachorro de porte pequeno é pequeno Agora imagina uma lesma do mar Assim Beleza, né? Esse animal enorme, preto, gosmento Pesa cerca ali de 15 quilos E a maior espécie já encontrada Media 1 metro de comprimento, família Que olha, é comprimento pra caramba Pra uma lesma, não é? Eu sei de uma coisa Eu já tinha medo de praia por si só Agora imagina um bicho Deve ficar Deixa aqui Não quero mais ir em praia Nunca mais Só ver, né? Pescar Não, vai que pesca uma lesma Deixa quieto Águia arpia Essa água é encontrada nas florestas da América Central e do Sul Mas olha, família Poderia facilmente ter sido achada na cartela de personagens de animais fantásticos E onde habitam, não é mesmo? Porque esse bicho aí é fora do comum, viu? E ela é mais conhecida pelo povo guarani como ave caçadora de gente Porque, bom, é Ela tem um drone acoplado e ela sai caçando gente Não, brincadeira, ela não faz isso Mas nós estamos falando da águia arpia Uma ave de rapina gigante que mede cerca ali de 1 metro Enquanto a largura de suas asas, ah, essas aí medem cerca de 2 metros e meio de envergadura Cara, é muita asa, né? E obviamente por ela ser tão grande e pesada, é bem mais forte do que outras aves Enquanto essas outras estão caçando, sei lá, inseto A arpia caça animais como macacos e bicho preguiça Porque bicho preguiça é um... Se eu fosse uma arpia, eu também comia bicho preguiça Porque bicho preguiça tem preguiça É fácil de pegar, entendeu? Ou seja, dá pra imaginar que a bicha realmente é grande É forte e come bem, né? A raia colossal Em 2015, cientistas que trabalhavam em um rio na Tailândia Descobriram um dos maiores peixes de água doce Isso é, né? Que eles já tinham visto na vida Porque... Ah, tem muita teoria, né? De bicho que já existiram Então, vai que... E sim, se tratava da raia gigante do tamanho de um carro, família O animal pesava cerca de 350 quilos E tinha nada mais, nada menos do que 4 metros e meio de... 4 metros e meio de comprimento É muito comprimento, né? E eu não preciso nem falar que todo mundo ficou de queixo caído O cara caído, o joelho caído, o corpo todo caiu Porque... Ou... Vamos combinar, né? Mas logo depois de capturada Ela foi solta em uma profundidade de 20 metros Em um rio lá, por perto, né? Porque a bichinha tava precisando lá Onde ela tava, tava correndo o risco Pelo menos ninguém fez ela de espetinho Ainda bem, né? Field Marshall Os touros são conhecidos por serem animais bravos E extremamente raivosos Quem já viu de perto uma tourada Eu não acho nem muito legal isso Mas quem já viu de perto sabe do que eu tô falando, né? Mas se ele por si só pode despertar bastante medo Imagina uma versão extremamente gigante desse bicho louco Sim, família Ele existe na Grã-Bretanha E se chama Field Marshall E essa belezinha aí se aposentou com 10 anos de idade Porque antes disso ele era atração turística A galera queria tirar foto Meu Deus! Um toro gigante! Ele vai... Me pisotear! Aí ele falava Não, cara Eu tô... É que tô de boa Tira foto e vaza Mais ou menos isso, entendeu? E bom, se você tá se perguntando de quão grande estamos falando Ah, ele pesa quase 2 toneladas E já ultrapassou os 2 metros de altura, família Que vamos combinar é o dobro do animal normal ali da sua própria espécie Não vou mexer com esse bicho não, tá? Não usa vermelho Nada que faça movimentos, por favor Mas então é isso, família Esses foram 7 animais que cresceram mais do que deveriam Parte 4 Comenta aqui embaixo qual deles mais te surpreendeu E se você ainda não viu as outras partes desse vídeo Eu vou deixar aqui na tela final Pra você, né Poder... Oh, hey Let it go Poder ver também Não esquece de deixar aquele like pimposo aqui embaixo E claro, coloca aí na agenda Amanhã nós temos um encontro... Eu tenho um negócio voando aqui Um encontro marcado no mesmo horário Mesmo canal Mas com um tema completamente diferente Eu garanto pra você, tá? Um abraço E até a próxima Eu não sei o que é isso que tá acontecendo aqui Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei